Boa tarde, crianças. Nossa aula hoje, né? Geografia. É aula de geografia e vamos falar sobre os avanços tecnológicos. Alguém sabe o que quer dizer avanços tecnológicos? Quem souber, pode levantar a mão, Sara, pode falar. É o quê? O que quer dizer o que é avanços tecnológicos, Sara? Você sabe ou não? Não, então, vamos ver agora, né? O que é, né? Os avanços tecnológicos. O que é tecnologia? Tecnologia, crianças, é um conjunto de conhecimentos científicos que são utilizados nas atividades práticas, certo? As pessoas inventam aparelhos, né? Aparelhos úteis para o dia a dia, como o celular, como o carro, a lâmpada, o computador, o telefone, certo? Ou seja, praticamente tudo o que existe. Entenderam que é tecnologia? Então, repetindo, tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos, certo? Que são utilizados nas atividades práticas. As pessoas inventam, né? Inventam muitas coisas, né? O computador, o telefone, a televisão, certo? O carro, a lâmpada. Isso através de quê? Da tecnologia, tá? Então, os seres humanos continuam, continuam desenvolvendo tecnologias na criação e na construção de máquinas e equipamentos para produzir mais em menor tempo. Quer dizer, o ser humano, ele constrói a máquina para que possa ser feito um trabalho mais rápido, certo? Porque o trabalho manual é mais devagar, né? Quer dizer, então, através da tecnologia, as máquinas, né? Elas produzem com mais rapidez. O uso da tecnologia acontece em todos os espaços, isto é, na área urbana como na área rural, certo? Na verdade, a tecnologia transforma a nossa vida. Então, a tecnologia no espaço urbano. No espaço urbano, né? É muito comum encontrarmos aparelhos tecnológicos que facilitam o trabalho e a vida. Observem a imagem, certo? Tem aqui a imagem de um senhor, né? Ele está trabalhando num computador, certo? Então, está facilitando a vida dele? Está, né? Porque vamos supor que ele está escrevendo, digitando alguma coisa. Se ele fosse fazer esse trabalho à mão, já ia demorar bastante, certo? Então, como o computador é uma tecnologia mais rápida, né? Vai facilitar bastante a vida dele, certo? Então, como a Tia falou, né? Que a tecnologia no espaço urbano, ela facilita o trabalho e a vida das pessoas. A tecnologia modificou o espaço urbano. De que forma? Eu peço que vocês prestem atenção, né, Lara? Lara, preste atenção. A tecnologia modificou o espaço urbano. De que forma? Há um tempo, as roupas eram lavadas com mãos e passadas a ferro. Não é verdade? Antigamente, as pessoas não lavavam roupa, né, ali, fregando, né? E passavam roupa com carvão nem brasas. Eu acredito que vocês nunca ouviram ferro, né, de carvão em brasa. Mas, antigamente, se passava roupa com aqueles ferros, desse tipo de ferro. A comida só podia ser feita no fogão e a comunicação só era feita por carta ou por telefone. Enfim, a vida das pessoas era bem diferente. Então, antigamente, não tinha os recursos que tem hoje, né? Não tinha tecnologia. Hoje em dia, temos a internet. Se eu quiser falar com a Sarinha, se eu quiser falar com a Ellen, né? Se eu quiser falar com a Lara ou com o Nicholas ou com qualquer criança, eu posso usar o quê? O computador, não é verdade? E, antigamente, se eu quisesse falar com alguma criança ou com alguém, eu teria que usar o quê? A carta ou, então, o telefone, certo? Então, Miguel, por favor, Miguel. Fica tremendo a tela, Miguel. Espera um pouquinho. Deixa eu te explicar o assunto, tá? Então, como eu estava falando, antigamente já era mais difícil a vida do ser humano, né? Então, com a tecnologia, o que aconteceu? As pessoas podem lavar e passar as roupas em máquinas, não é verdade? Alimentam-se com comida congelada e esquentam em fornos de micro-ondas. Veja a evolução como foi grande, né? A comunicação pode ser feita por celular, não é verdade? Computador e muitas outras formas. E muitas outras formas. Enfim, a vida mudou bastante. Pode falar, Miguel. Você quer falar o quê? Tia, eu já vi o... Um ferro a... A brasa? Foi. Pronto. Ele é bem interessante, né? Ele é todo de ferro, meio grande. É, com o negócio em cima, com os folhinhos. Isso. Então, Miguel, antigamente as pessoas passavam com aqueles ferros. Não tinha ferro assim na energia. Ferro elétrico. Colocava o carvão ali dentro e passava a roupa. Era muito trabalhoso para a mulher, né? Hoje em dia, graças a Deus, a vida facilitou bastante, né? E antigamente a mulher só podia ficar em casa com os filhos. É, mas hoje, né? A mulher ganhou espaço, né? Na sociedade. Hoje ela pode trabalhar, né? Ter o seu próprio dinheiro. Então, dependendo do tipo de indústria, é possível observar o uso de diversas máquinas e equipamentos. Né, Ellen? Tá prestando atenção, Ellen? E equipamentos, tais como embaladeiras. O que quer dizer embaladeiras, né? Nas fábricas existem, né? As embaladeiras que já embalam os produtos, picotadeiras e câmeras frigoríficas. Tudo para aumentar a produção. No comércio, também é possível observar o uso de diversas máquinas e equipamentos. Tais como computadores, celulares, impressores e notebooks. Então, tudo isso, né? Tem no comércio para facilitar o dia a dia das pessoas que trabalham. Certo? A tecnologia modificou o espaço urbano. De que forma? Né? Então, no espaço rural, prestem bastante atenção aqui, certo? No espaço rural, também é possível encontrar meus aparelhos tecnológicos. Que facilita o trabalho e a vida. Presta atenção aqui, o que que temos aqui? Quem sabe o que é isso? Ninguém sabe. Pode falar, Ellen. Olha, eu acho que é um, aquele negócio que tem a terra para poder plantar. Isso mesmo, né? É um trator, que é o nome disso? Um trator, mas ele está arando a terra, tá vendo? Antigamente, como é que é? Ele faz os buracos e bota as sementes. Então, eu acho que o nome é arador de terra. Isso, é um trator, né? Ele está arando a terra. Antigamente, como é que era que era feito esse serviço? Era assim como vocês estão vendo aqui na imagem abaixo. A enxada. O homem trabalhava na enxada, né? Hoje em dia, ainda é trabalho, né? De que forma o leite da vaca era tirado? Era de uma forma diferente, né? Hoje, com a tecnologia, já tem o objeto certo, já pode tirar o leite da vaca, certo? Então, tudo isso devemos à tecnologia. Há algum tempo, as colhetas e o preparo da terra e a ordenha das vacas, né? Ordenha quer dizer quando tira o leite, eram feitos manualmente, com as mãos. Enfim, a vida das pessoas era bem diferente. Hoje, as colhetas, o preparo da terra e a ordenha das vacas, muitas vezes são feitos com máquinas. Enfim, a vida no campo mudou bastante, né? Então, vamos para a atividade. Entendi, já temos uma página, né? Essa página, a página... Deixa eu ver que página é essa aqui. Na agricultura, temos aí, preste atenção, na agricultura é possível observar o uso de diversas máquinas e equipamentos. O que foi, Nicolas? Ah, eu só tinha travado. Pronto. Na agricultura é possível observar o uso de diversas máquinas, certo? E equipamentos, tais como acolhedeiras, arados, semeadeiras, tudo para aumentar a produção. Vocês observem aí no livro de vocês. Então, existe bastante máquinas, né? Tipos de máquinas diferentes. Para quê? Para ajudar na produção, fazer um trabalho mais rápido, certo? Então, na pecuária, logo abaixo, ainda tem esses quadrinhos que tem os animais, na pecuária é possível observar também o uso de diversas máquinas, né? Equipamentos e produtos, tais como vacinas, alimentação especial, ordem mecânica e muitas outras coisas. Tudo para aumentar a produção também. Na imagem abaixo, temos o extrativismo. É possível observar o uso de tratores, tá? Escavadeiras, radares, guindastres e muitas outras coisas. Tudo para aumentar a produção também. É, Tati, vai aumentar bem pouquinho a produção. Oi? Tia, deve aumentar bem pouquinho a produção dessas máquinas aí. Antes, né? Mas com essas máquinas, a produção foi se tornando mais rápida, né? A tecnologia facilitou bastante, tanto a vida urbana como a vida rural, certo? Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo para a gente terminar essa atividade. Então, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. O que é tecnologia? E aí? E a tecnologia é... Não, não sei. Não sabem? Fecha aí no livro, Miguel. Alguém sabe o que é tecnologia? Cadê o Júnior? É um conjunto de conhecimentos científicos que são utilizados na atividade prática. Tudo bem, Miguel. Deixa eu ativar o som de vocês. Quem souber, pode já falar. Hoje a Sarah Vitória sabia essa. Pronto. O Miguel já respondeu. É mais ou menos. Eu não quero ativar o som de vocês. Certo. O Miguel respondeu essa. Agora deixa a Sarinha responder a próxima, certo? A Sarah... Hoje a Sarah já ativou o som. Então, o que é tecnologia? Vamos lá. É o que, Miguel? É o conjunto de conhecimentos científicos. É o conjunto... Tecnologia é o... Conhecimentos... 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 Deixa eu ver quem está aqui com a mão levantada. Cauã, quer falar alguma coisa? Cauã? Ô, tia, vai escrever mais alguma coisa? Vou sim. É porque... Alguém levantou a mão e eu fui ver quem era. Certo? Certo. Alguém levantou uma página para a gente acabar o livro. Certo. Tudo bem. Que são... Utilizados... Nas... Atividades... Práticas. Atividades... Práticas. Pronto. É isso, tia. É isso aqui. É a receita... Então, se for assim, já terminei. Na primeira questão. Eu ia perguntar isso. Agora vamos para a segunda. Peraí. Vamos para... Peraí. A primeira e a segunda vai ficar aqui na tela, certo? E vamos fazer agora a segunda questão. A Sara... Se a Sara não souber, o Júnior pode responder, o Nícolas. Qualquer um que souber. É a letra B. Letra B. Isso. Letra B. E a Sara coelho para falar alguma coisa. C. Ela está com o som desativado. Ela desativou, né? Pode falar, Sarinha. Eu quero falar e não estou respondendo. Pronto. Para que os seres humanos continuem desenvolvendo tecnologia. Você sabe, Sara? Para que os seres humanos continuem desenvolvendo tecnologia. Eu posso botar a minha resposta? Espera um pouquinho, Miguel. Júnior, você sabe? Júnior, Nícolas. Quem não respondeu ainda? Eu acho que é para os seres humanos evoluírem. Para produzirem? Sim. Espera um pouquinho. Eu vou dizer. Para facilitar a vida humana. Espera um pouquinho, Miguel. Deixa eu terminar de responder, que eu não estou ouvindo. Para produzir o que, Nícolas? Não, eu disse que os seres humanos têm que continuar se desenvolvendo. Deixa eu fazer a pergunta, Nícolas. Deixa eu fazer a pergunta. Olha, para que os seres humanos continuem desenvolvendo a tecnologia. Quando não tinha tecnologia, Nícolas, a produção era grande? Era pequeno. Então, através da tecnologia, aumentaram a produção, certo? Então, a resposta para produzir... Espera um pouquinho, Miguel. Para produzir maior quantidade em menos tempo, certo? Então, o ser humano, ele continuou desenvolvendo a tecnologia. Foi para quê? Para produzir uma maior quantidade em menos tempo, certo? Sim. E melhorar a qualidade de vida. Melhorar. Você ia colocar o quê, Miguel? Eu já coloquei. Para facilitar a vida humana. Certo, mas também para a produção, né? Produzir maior quantidade em menos tempo. Eu vou botar aí para a produção. Júnior, onde a tecnologia é utilizada, Júnior? No telefone, no computador, no tablet. E eu sei? Porque eu entendi essa resposta. Não, eu entendi essa pergunta, Júnior, não. Miguel, espera um pouquinho. Deixa eu ver. Espera só um minuto. Então, João. Júnior, a resposta é o seguinte. Onde a tecnologia é utilizada? São em dois lugares. No espaço. Na área urbana e na área rural. Isso, muito bem. Eu queria responder. Você só respondeu, Miguel. Dá espaço para os colegas também responderem. Ô, minha filha, você quer responder tudo. Pai, Maria. Oi. Estou machucado. Machucou, foi? Uhum. Depois, quando chegar o intervalo, aí você dá um jeitinho. Coloca um remédio. Não, eu me soltei. E quando eu foco aqui na mesa, ade muito. Eu preciso que ela acusasse a minha boca. Olha, eu não morri em nada. A Ellen também. Ellen, você também, se souber a resposta, pode responder, certo? A Ellen, a Sarinha, todos que souberem. A Raica. Pode falar. Cadê o John também? O John está na aula. O John não entrou. Quando terminarem, vocês falam. Oi, tem uma ali. Oi, John. Oi, não vai dar para copiar, não. Não vai dar para copiar? Porque eu tenho que tocar no livro. É. Então, depois, você assiste o vídeo. Você machucou a mão, foi? Eu me cortei. Isso. Vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Você cortou, Júnior? Tá bom. Pronto, gente. Posso passar para a segunda? Não, tia, eu já terminei a letra A, B e C. Pronto, vamos esperar só um pouquinho. Posso passar para a segunda, Nicolas? Posso? E o Cauã, o que terminou? Não? Não. Tudo bem, Cauã, sério. Não, eu estou com a minha. Certo, eu espero. Meu Deus. Agora, na segunda questão, tem aí a pergunta. Eu não vou mudar a tela aqui, até o Cauã terminar. Observe o espaço rural a seguir e escreva as mudanças que aconteceram. Qual foi a mudança que aconteceu aqui nessa imagem? Ô, tia, posso dizer? Pode, claro, Elia. Antigamente, o homem usava animais para ajudar ele na roça. Agora, eles estão usando máscara. Tia, tem que ser. Muito bem. Então, só que a tia vai colocar a mesma resposta a ele, só com outras palavras. Mas a tua resposta está certa. Viu? Tia, eu ia responder uma vez em um pouco. Vamos colocar. Vamos colocar. Então, a Ellen falou que antigamente usava os animais, não foi, Ellen? Aham. Antigamente, o homem usava os animais na roça. Antigamente, o homem usava os animais. Para o trabalho, vou colocar para o trabalho. E hoje usa tecnologia, né? Tia, Manguinha. Oi, Júnior. Eu vou ficar sem fazer as atividades que é para escrever. Mas as atividades que não escreveu, eu vou poder fazer. Certo. Melhorou um pouquinho depois que lavou a mão. E depois coloca em gelo. Certo. A resposta é, antigamente, antigamente o homem usava os animais para o trabalho. E hoje usa vários aparelhos tecnológicos. Pegue tranquilo também dentro. Ainda não passou a água. Vai passar. Daqui a pouquinho passa, viu, Júnior? Tá bom. A terceira questão. Eu vou esperar que a Raika fale. Eu ainda não ouvi a Raika e nem a Marga. Oi, Tia, dá para aumentar mais? Dá sim. Aumentar? Dá. Um pouquinho, vou aumentar. Tá bom assim. Ou você quer que eu aumente mais? Dá para ver? Pronto. Vamos lá com a Raika, que ainda não respondeu. Raika. Observe o espaço. Cadê a Raika? Vou fazer só com dois dias. Precisa atenção. Raika. Raika. Tá aqui, né? Então, Raika. Precisa atenção. Observe o espaço urbano a seguir e escreva as mudanças que aconteceram. O que foi que aconteceu no espaço urbano, Raika? Na página 112. Raika, o que aconteceu? Quais foram as mudanças? A pista de pedra. Sim. O semáforo. Certo. Vamos colocar assim. Sua resposta está certa. Mas vamos colocar... Que aconteceu o quê? O emprego de vários aparelhos tecnológicos. Antes não tinha. Está vendo aí que as pessoas atravessavam a rua. Não tinha o semáforo. A pista. Não tinha. Não tinha. Era uma pista diferente. Certo. Tecnologia. Foi o que veio a surgir. Vamos lá. Vamos colocar. O emprego. Vamos colocar. O emprego. O emprego. O emprego de várias... Oi, Júnior. Oi, Júnior. Eu consigo ficar um tempo. Estou tocando. Mas só que se eu ficar muito tempo, o ade. E é. Aí você escreve totalmente o que você conseguir. Certo? Certo. Pode falar, Nicolas. Eu coloquei outra resposta. Eu coloquei. As mudanças foram os aparelhos tecnológicos. Ótimo. Gostei da sua resposta. Vou até colocar ela também. A mudança. Como foi? Como foi, Nicolas. A mudança. As mudanças que aconteceram foram os aparelhos tecnológicos. Muito bem. Gostei da sua resposta. Foram. Os aparelhos tecnológicos. Vai, vai, bicho. Ai, não precisa atenção não. Que ela não paga nesse tanto. Deixa eu ver o Miguel. As coisas que eu ganhei o celular. Pode falar, gente. Não precisa atenção não. Você perdeu os valores e você apanha. Miguel, pode falar. Viu? Oi. Oi. Eu fiz diferente. A terceira questão. O que foi que você fez? Eu botei. Antigamente não existia faixa de pedestre e não tinha semáforo. Pronto. Antigamente não tinha semáforo e nem tinha o quê que você falou? Faixa de pedestre. Isso. A resposta está certa, Miguel. Pode deixar. Vou falar mais uma coisa. Helen, você colocou a resposta diferente. É? Helen, a TV fala que a ideia é criança. A ideia é criança. A ideia é criança. Ok. E aconteceu um negócio que eu saí da aula, porque eu me desconectei da aula. Certo. Pronto. Vamos para a próxima. Estou tentando achar aqui o Cauã. Pronto. Quer falar alguma coisa, Cauã? Cauã? Oi, Magui. Oi, Júnior. Eu não posso ficar tanto tempo no livro. Pronto. Tudo bem. Depois você assiste e responde. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Quarta questão. Circule. Cauã, você quer falar alguma coisa? Ative o seu som, por favor. Eu estou ativando, mas ele não está falando. Vou deixar se mexer. Circule. Silêncio, Nicola. Circule nas imagens a seguir, as máquinas e os equipamentos utilizados nas seguintes atividades econômicas do espaço urbano. Então, qual é a imagem que vocês vão circular aí, onde tem o nome indústria? Primeira. A segunda, tia. Eu acho que é a terceira. É a segunda, não tem terceira, Nicola. Eu disse. Segunda. Tem terceira imagem? Não, na palavra indústria, só tem duas imagens, certo? Não, só tem três. Tem três? Não. Só tem duas. Só tem duas. Não tem outra atividade. Pronto. Segunda imagem. Deixa eu colocar a cor aqui. Tia, ele está confundindo. Ele acha que a indústria perde a ação de serviço de comércio. Então, três imagens aí. Não. Não. Pode circular? Circule nas imagens prestação de serviço. Tem quantas imagens aí na prestação de serviço? Crianças e crianças. Qual é a imagem que você vai circular? A primeira. A primeira. A tia está colocando a palavra primeira aqui, porque não tem como circular, certo? Então, a primeira imagem onde tem prestação de serviço. Deixa eu colocar a cor vermelha para vocês acharem a resposta, certo? Então, temos aí no comércio. Qual é a imagem? Segunda! Segunda! Comércio. E que imagem é essa? Na segunda. Uma mulher na caixa. Isso. É uma pessoa, né? Fazendo o quê? Colocando dinheiro na caixa. Isso. Então, é a segunda imagem, certo? Sim. Agora, a quinta. Agora, a quinta questão. Sim, vai passar por lá. Se chamar Guilherme. Oi, Júlio. Sabe por que eu sabia como se chamava caixa? Sabe por que eu sabia? Não. Porque quando eu ia para o JN, eu chegava às cinco horas da manhã. E era? Vamos lá. Para a quinta questão. Circule nas imagens, a seguir, as máquinas e os equipamentos utilizados nas seguintes atividades econômicas no espaço rural. Preste atenção. Temos aí na pecuária. Temos um boi e temos uma máquina, certo? Um boi não, é uma vaca. Uma vaca. Qual é o tipo de tecnologia que está sendo usado aí? Quem sabe? A primeira. Sim, mas que tecnologia é essa? A tecnologia que tira a linha da vaca. Isso, equipamento de ordem. Então, vocês vão circular a primeira imagem que é da vaca, certo? Deixa eu te dar, Carlos. Você sai, você vai ver como se chama. Ô, Tia, já teve um som aí que está fazendo barulho. Ô, Calma, já tem um som? Calma. Tinta questão. Temos aí na agricultura. Ô, tem vontade de estar na tela. Qual é o equipamento? A segunda. A segunda, né? Que é o trator. É não, é uma... A primeira imagem e a segunda? Vou explicar, Nicolás. Oi, minha mãe. É um marrado. É assim, Nicolás. Eu vou explicar aqui pra você. Você não está entendendo? Não, ela circulou o quadril inteiro. Olha, onde tem o nome pecuária, você vai circular a vaca. Certo, Nicolás? Certo, Nicolás? Na quinta. Na agricultura, você vai circular o trator, tá? Trator, o marrado. Máquinas e os equipamentos econômicos no espaço rural. Então, no extrativismo, temos o quê? Temos um telefone e temos a primeira imagem. Quem sabe me dizer o que é a primeira imagem? É, eu tinha primeiro. É o navio. Isso. Primeiro. Então, vamos colocar primeiro a imagem. É o navio pescando. É o navio pescando. Imagem. Então, vou colocar só a primeira imagem. Vocês entenderam como é que faz essa atividade? Eu vou lê-la novamente. Fecha atenção. Quarta questão. Enquanto vocês estão fazendo, eu estou lendo e explicando. Quarta questão. Nas imagens a seguir, as máquinas e os equipamentos utilizados nas seguintes atividades econômicas no espaço urbano. Então, no espaço urbano, na indústria, é utilizada a enxada ou é utilizada uma máquina para costura? Na indústria. A máquina para costurar. A máquina, né? E na prestação de serviço? É um homem sentado, andando de cavalo ou é o carro do lixo? O carro do lixo com o homem jogando lixo. Coleta seletiva, né? Que chama. Coleta seletiva. Isso. Muito bem. E no comércio? É o algodão ou é uma pessoa no caixa? Uma pessoa no caixa. Isso. Esses são os equipamentos utilizados na zona urbana, certo? E na zona rural, os equipamentos utilizados. Temos aí a imagem de uma vaca, né? Ela está usando um equipamento para tirar o leite, tá? Então, vamos circular a vaca, certo? Porque é atividade econômica no espaço rural. E na segunda imagem, temos aí a agricultura. O que é que utilizamos na agricultura? É um computador ou é um trator? Trator. Trator. Muito bem. E no extrativismo? Usamos o... Acho que é o navio aqui. Ou o telefone? Navio. Pronto. Muito bem. Oi, Tia Maria. Oi. Ah, sim. Aí já terminou o livro de geografia. Foi. Então... Tia, foi muito legal. Tudo que passou no livro de geografia. Gostou? Foi sim. A aula de ontem também foi muito boa, né? Foi. Muito bom. Quando você se presta atenção. É uma linda. Oi. Você percebeu uma coisa? Oi. Que segunda, que... Como hoje é sexta, no dia... No... 2020, certo? Certo. Nós... Nós terminamos o livro. Foi. Mas a gente vai usar ele no final do ano, né? Pra fazer a prova. Certo? No quarto ano. Isso. Não, a prova final, certo? Mas a gente vai usar outras disciplinas. Vocês guardem o livro de geografia. Tá? Aguardem direitinho. Já tá todo prontinho. Eu gostei. Que a gente estudou o livro de geografia. Foi. Gostou do assunto? Eu gostei. Todos já fizeram aqui a atividade? Eu já fiz. Já. Mas... Eu já fiz, vai. Mas tem algumas que eu ainda tenho que fazer. Cauã, você terminou? Terminou, então. Fazer assim pra me ver todo mundo. Pode falar, Nícolas. Então, a gente terminou o livro, né? Geografia. A Sarah Coelho e a Sarah Vitória estão querendo falar. Dá pra ver aqui, viu? Que maravilhoso. E a segunda-feira vai ter prova? Não, a prova termina hoje, certo? É. E a Sarah Coelho quer falar. Acabei de fazer um desenho. Não ficou muito bonito, mas eu fiz um desenho. Que legal. Legal o seu desenho, Sarinha. Vocês entenderam sobre o avanço da tecnologia, que antigamente era mais difícil, porque o trabalho era manual, era feito... Gente, o que a Raca tá fazendo? Hoje, faça um silêncio. Hoje, tudo é mais fácil, né? Por quê? Principalmente a mulher, né? Quando ela lavava a roupa, passava a roupa, quando ia ferro, a carvão. Hoje, já tem a máquina de lavar.